Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos indo para o comune de Quiaravalle, que é o nosso bairro, resolver algumas coisas. E o que a gente vai fazer? Já que é no paizinho mesmo, a gente está na coluína, né? Mas tem o centro mesmo, pensei que o cara ia parar e me perguntar a informação, já não sei. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos essa cidadezinha, muito fofinha, muito antiguinha, na verdade tudo aqui é antigo, então eu quero mostrar para vocês. Gente, isso aqui, tipo assim, o estacionamento você paga aqui, tem todo o horário, quanto é 60 centésimos por hora. As lojas são todas pequenininhas, fofinhas. A gente andando, indo para a prefeitura, o povo andando de bicicleta. E eu estou parecendo uma turista, mas eu estou mostrando tudo isso para vocês, calma. Olha gente, aqui tem as bicicletas, na frente tem tipo um balquinho para a gente sentar e esperar o ônibus, mas atrás já tem as coisas. E aqui o presépio, vocês sabem o que estão, eles estão querendo tirar, né? Essas coisas do Natal, a mudança, estão querendo que se chame as festas do inverno. Porque tem muito muçulmano aqui e eles estão reclamando, sabe? Tem muito estrangeiro. Eles não colocam porque eles estão aqui e é falta de respeito. Para vocês verem, né? Tem muito estado no que defende, mas estão tirando, sabe, os presépios, essas coisas. O que eu acho legal da Itália, assim, são também essas lodinhas, que é no meio desses apartamentozinhos pequenos. Aqui tem vários mercadinhos de verdura. Agora a mamãe quis comprar um croissant que aqui é bem típico, de manhã, né, Greta? Com chocolate, a Greta está dentro da cuba aí e está esperando o que levar. Vai, pode pegar. Vai, pega. Saber o que é que tu acha. Tá cortado na metade. Vamos, minha filha. Como é que está dentro? Mostra aí para o pessoal. Deixa eu ver. Mostra aí. Mostra direito. Ah, não sei pegar o maior. Não é a bestada. Uou. Vai, come. Hum, caiu. Então tá bom. Vamos ver. Gente, e olha que coisa mais linda. Sério, essa igreja é maravilhosa. E aqui tem, tipo, uma pracinha super verde. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo. É um relógio bem antigo. Muito lindo para tirar foto de look aqui, sério. Os pombos, super normal aqui, dá comida de normal na mão. Muito, muito lindo. Muitas crianças. E eu vou mostrar para vocês os pombos. Ó, geralmente vem com os arroz e vão colocando o pãozinho, essas coisas. É muito legal. Ó, os avós aqui com os netos. É muito fofinho. E vamos entrar agora nessa igreja aqui. Quem assiste a Flávia Kalina vai saber que o Método Montessori que ela tanto fala, que é muito admirado fora da Europa, nasceu aqui. Olha, olha que eu achei.